Famoso por papéis em Harry Potter e também Star Wars, Paul Grant faleceu há 56 anos. Segundo informações divulgadas pelo jornal The Guardian, o ator foi encontrado desacordado do lado de fora da estação de King Cross, em Londres, na última quinta-feira, dia 16. Ainda conforme o jornal, no último domingo já havia sido declarada a morte cerebral de Paul. Porém, a causa desse óbito ainda não foi informada. Grant atuou em Star Wars, o episódio 6, o retorno do Jedi, em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele também estava presente em A Lenda, de 1985, com Tom Cruise e Willow na Terra da Magia, de 1988.